E nesse vídeo vamos mostrar a cultura dos azulejos, do reggae e da cultura vibrante do Maranhão. Estamos em São Luís, é a nossa primeira vez vindo do Gui e da Leia aqui nessa cidade. Bom gente, aqui em São Luís, como é uma cidade grande, a gente não vai ficar no motorhome, dormindo na rua. Por ser uma cidade grande, mais perigosa, por ser muito quente também, então daria pra gente poder ficar durante o dia trabalhando no motorhome, dormindo seria difícil, pra gente fazer os passeios e deixar a Leia também ser impossível. E aí aqui a gente tá ficando na casa do nosso amigo, que é uma casa aqui atrás, então a gente tá deixando o motorhome na rua da casa dele, então dormindo, né, que é o nosso amigo Raul, que assim, ó, já tá nos ajudando demais, nos ajudando aqui depois também pra gente poder dar um rolezinho da cidade. Então a Leia vai ficar ali no ar-condicionado, enquanto a gente dá um rolê pra conhecer conhecer o centro histórico dessa fascinante São Luís, que falam que tem muita história pra gente poder contar e mostrar aqui. Vocês já devem estar entendendo onde estamos, estamos no centro histórico, e estamos num momento em São Luís, que eu diria que é o momento mais esperado do ano, que é o momento das festas de São João, a gente ainda vai conhecer de perto de uma festa de São João, mas não tem como conhecer o centro histórico nessa época e não falar de São João e não falar de bandeirinhas, então assim, a cidade está completamente tomada pelo São João e o centro histórico não seria diferente, olha a musiquinha. Parece que eu me teletransportei pro carnaval, mas a verdade é que o São João aqui é muito mais vibrante e importante pra cidade do que o carnaval aqui no Maranhão, então, parabéns. Em junho e julho, São Luís se transforma com o colorido e alegria das festas juninas. O São João aqui é uma das festas mais tradicionais esperadas do ano. As quadrilhas são uma atração à parte, com suas coreografias elaboradas e trajes bem coloridos. E uma curiosidade que vamos ver melhor mais tarde, os bois de matraca e os abumba são símbolos da festa, representando a mistura de influências africanas, indígenas e europeias. São Luís foi fundado em 1612 pelos franceses, que nomearam a cidade de homenagem ao rei Luís XIII. Os portugueses retomaram a cidade em 1615 e se tornou um porto colonial muito importante pra eles desde então. Caminhar aqui pelo centro histórico é como voltar no tempo, com as suas ruas de paralelepípedos e construções coloniais. Uma curiosidade, você sabia que São Luís é a única cidade brasileira fundada pelos franceses? A cidade possui um dos maiores acervos de azulejos portugueses do mundo, o que confere um charme único aqui pra cidade. Os azulejos decorativos importados de Portugal são uma marca registrada aqui da cidade de São Luís. E os azulejos eram tanto utilizados pra ornamentar, pra ficar bonito, as casas coloniais, quanto também pra proteger do calor e da umidade. Então não é só pra beleza, mas também pra proteção. Mas assim, cria um ar na cidade super diferente e, querendo ou não, o centro histórico mantém tudo isso. É muito lindo, né? Pra gente poder vir conhecer. E essa influência portuguesa também, que não é só aqui em São Luís que tem, né? São Luís também é conhecido como a Jamaica Brasileira. O ritmo do reggae chegou aqui nos anos 70 e desde então não saiu mais daqui. O ritmo contagiante tomou conta da cidade e hoje é parte essencial da cultura aqui de São Luís. Aqui a gente tem o Museu do Reggae Maranhense e vamos mostrar pra vocês um pouquinho. Não é um museu muito grande, mas tem muita informação legal. O Museu do Reggae é o único fora da Jamaica. Ele conta com cinco ambientes. Na Sala dos Imortais, por exemplo, o Espaço Busca homenagear os grandes nomes do reggae maranhense, que já morreram. Nos outros quatro ambientes, o homenageia-se os tradicionais clubes de reggae de São Luís. São Luís possui o título de capital nacional do reggae. O reggae é mais do que música aqui, é uma forma de vida. Uma das partes mais importantes do reggae é compreender que ele sustenta milhares de famílias através da economia da festa e de outros setores da sua cadeia produtiva, como a moda e o artesanato. Sem contar que é uma manifestação cultural que possui o combate ao preconceito em suas raízes. Gente, olha só que interessante, que curioso. Teve super essa influência do reggae aqui, só que tem uma influência regional, obviamente, aqui do Nordeste, com forró. E é o único lugar do mundo que a galera dança reggae coladinho. Ó, não tem o forró? Não é nem o arroz, só aquele forró mesmo, ó, bem em pé de serra? A galera dança o reggae assim. E vou te falar que eu tô, assim, curiosíssima pra ver isso de perto. Toda sexta-feira, são vários dias da semana, existem os pontos clássicos e bem raiz de você curtir o reggae na cidade. E não é uma coisa turística, é zero turístico, na verdade. É uma coisa bem local mesmo, dos locais. E a gente quer tentar ir hoje à noite, uma sexta-feira, pra gente poder saber como é que vai ser esse reggae de pertinho. Vamos tentar mostrar mais tarde pra vocês. Gente, eu preciso enaltecer aqui nesse momento essa camisa aqui da Insider, que é uma tech t-shirt. E assim, tô viciado nela. Vocês viram nos vídeos atrás que a gente recebeu algumas peças? Pois é, não consigo mais tirar do corpo. E sabe por quê? Primeira coisa de tudo é que ela tem uma fibra de origem natural, ou seja, é um material bem mais macio e gostoso do que o algodão, né? O segundo ponto também dela é que ela tem uma durabilidade muito maior. Ou seja, você não vai ficar tendo que comprar a camisa toda hora e trocar de camisa toda hora, porque ela vai durar aí muito mais que as camisas que você tem. O terceiro ponto, que pra mim é um dos melhores, pra gente que mora no motorhome, ela desamassa no corpo. Eu tirei ela completamente amassada do motorhome. Ela já tá quase praticamente desamassada, né? E o último ponto, mas um dos mais importantes, é a tecnologia anti-odor deles. Gente, nós estamos nesse calorzão aqui de São Luís e eu tô cheiroso, viu? Sem transpirar, tranquilão, porque eles têm uma ação desfavorável à proliferação de bactérias e do mau cheiro. Então isso ajuda a gente demais. E é tão viciante que quando eles mandaram as peças pra gente, eu pedi até um boné. Esse boné também é da Insider, com todas essas tecnologias que eu falei. Tecnologia sustentável, enfim, anti-odor, como eu falei também. E ela é viciante, gente. Eu não consigo tirar mais Insider do meu corpo. Vocês podem ver nos últimos vídeos, eu só tô usando Insider. Minha camisa azul, a preta, essa verde aqui também. Então assim, pro dia a dia, ela é muito legal. Você não tem que também ficar escolhendo a roupa que você vai sair. Você basicamente pega a camisa que tem ali da Insider, bota no corpo, ela vai desamassar e bora pra rua. Vou deixar pra vocês aqui agora, na tela, ISROTAS, nosso cupom, que você vai ter desconto em todo o site da Insider. Aqui em cima também tem um QR Code, só apontar o celular. Você também vai diretamente pro site. E na descrição do vídeo também tem um link. Só escolher aí a melhor forma pra você ir lá fazer as suas compras dessas peças da Insider também. E outra coisa, muita gente fala, ah, como que eu ajudo o canal? Você ajuda o canal com essas coisas. Assim, se você quiser comprar a Insider, que eu tenho certeza que você vai querer, entra lá no site deles, usa o nosso cupom. Isso ajuda a gente demais a continuar com as nossas parcerias e valorizar o nosso trabalho. Então, bora continuar conhecendo São Luís. E como é que a gente vai conhecer bem uma cidade se a gente for falar da gastronomia, né? Você sabe que a gente é fã de provar coisas, saber da história de comidas locais e regionais. Eu sei que muita gente vai provar no São João, né? A gente quer poder provar as comidas do São João mesmo daqui. Mas aqui eles têm um museu da gastronomia. Eu acho super interessante. A gente vai tentar entrar aqui e mostrar um pouco e saber um pouco da história das comidas locais. Se mistura com alguma coisa que a gente já conheceu no resto do Nordeste. Vamos ver. A culinária de São Luís encanta com o olhar e com o paladar, pois é forte, marcante e nobre sem ser sofisticada. Tem muito uso de produtos naturais, principalmente peixes, moluscos, mariscos e outros frutos do mar. E existe todo um ritual e cantigas na prepara de alguns pratos típicos. Dentre eles, o arroz de cuchá, a torta de camarão, o doce de buriti, além de bebidas de frutas típicas, o guaraná Jesus e a tiquira. E, gente, olha que legal. Aqui fala das comidas, das bebidas. E aqui tem o gin luar. Lembra que eu comentei com vocês que era o meu amigo Raul que está recebendo a gente aqui na casa dele em São Luís? O Raul, esse meu amigo, que criou o gin luar. O nome luar, inclusive, é Raul, ao contrário. E o Raul estudou comigo na faculdade. E na pandemia ele começou a produção de gin bem de forma caseira. Ele e o namorado dele em casa, assim, diz que comprou um cuchinho de 50 reais para poder aprender a fazer bebidas destiladas. Começou a fazer diferentes ingredientes e algumas pessoas próximas começaram a provar, gostaram. Começou a encomendar de forma bem, assim, bem formal. E aí ele viu que poderia ser um negócio e isso acabou se transformando, né, no principal gin, assim, consumido na cidade toda. Se não no Maranhão e está começando a produzir e mandar para outras regiões também no Brasil. Já ganhou vários prêmios aqui no Brasil e fora também, inclusive. É muito orgulho, viu, amigo? A gente poder prestigiar e estar aqui presente no museu. Então já faz parte da história da cidade, já faz parte da história do Maranhão. Se vocês tiverem a oportunidade de provar em gin luar, eu sei que tem de dois tipos, né, saborizados e o gin tradicional também. Mas, gente, já provei e é delicioso. Então tem o selo qualidade. E como não falar de Maranhão e não falar de Guaraná Jesus, né, gente? Quem aí já provou Guaraná Jesus? Ele é típico aqui do Maranhão. Mas, assim, ele já está espalhado pelo Brasil todo, não como aqui, né? Eu, particularmente, já tinha provado bastante em Brasília. Porque Brasília tem pessoas, tem uma influência do Nordeste muito grande. E eu já tinha visto lá, já tinha provado. Inclusive, por influência de Raul, que é daqui, eu estudei com ele. Mas tem toda uma história e um clássico que a galera tem um orgulho de pertencimento muito forte do Guaraná Jesus. Se você não provou, prove. Com certeza você acha em algum cantinho na sua cidade. Se não, é curioso. Eu, particularmente, não gosto muito. Mas vou tentar, no próximo lugar que a gente parar pra comer, a gente tomar um. Pra vocês verem a cor dele, que, assim, é maravilhoso. É muito típico. É, no caso, é rosa. Esse rosa mesmo. Um sabor, assim, eu achei um sabor meio tutti-frutti. Eu achei bem doce. Mas é isso. Hoje, ele já faz parte da regi... A Coca-Cola já comprou ele há muito tempo. Afinal, a Coca-Cola compra aí os principais refrigerantes regionais. Boba não, né? Porque realmente explodiu aqui no país todo o Guaraná Jesus. E olha que legal. Aqui conta a história. Eu, particularmente, nunca soube da história do Guaraná Jesus. Vou tentar ler aqui e trazer um resumo pra vocês. Por que Guaraná Jesus? Porque o criador se chamava, né? Jesus Norberto Gomes. O criador nasceu em 1891. E aos 14 anos, ele foi buscar trabalho e começou a trabalhar numa farmácia. Ele era farmacêutico, super empreendedor. Comprou a farmácia e depois desenvolveu uma ala de refrigerantes, né? Na época não chamava assim. Mas bebidas gasosas, uma sessão nessa farmácia. Parece que era comum na época. E aí o sucesso começou com uma versão do produto. E as pessoas acharam um pouco curioso. Porque era uma bebida gasosa um pouco amarga. Mas foi a partir daí que ele começou a se desenvolver e melhorar. E hoje o sabor é assim. A galera fala, inagualável. É um patrimônio histórico aqui do Maranhão. Com um toque de cravo e canela e um tom rosado inconfundível. Então se você ver num copinho esse tom rosado, você vai bater de cara e falar Guaraná Jesus. E como eu falei, a Coca-Cola comprou e reformulou todo o slogan também. Então hoje as latinhas do Guaraná Jesus, vocês vão ver os azulejos portugueses que são tão simples aqui da cidade de São Luís. Como a gente vem mostrando. Muito interessante como algo tão curioso a bebida com esse nome. Com essa cor se tornou algo tão importante de tão história para a cidade. Então, gente, aqui nós temos o bolo de... Em alguns lugares se chama aipim. Outros se chama macaxeira. Aqui é o quê? Aqui é macaxeira. Macaxeira, sim. Outro se chama mandioca. Mandioca. Outro se chama mandioca. E aqui é um bolo de cacau com a cobertura de cupuaçu. Também muito gostoso. E aqui é um lançamento nosso do Maçã do Amor, que é um bolo de maçã. Ele é completamente feito da maçã mesmo. E aí essa cobertura é maravilhosa. Temos os pães caseiros. Esse pão aqui é de fubá com creme de leite. Muito gostoso. Temos o mingau de tapioca. Olha que maravilha. De tapioca? De tapioca. A tapioca que faz bolo. Aham. Ó. É muito gostoso. E aqui estamos no clássico Mercado das Tulhas. Mercado municipal mesmo. Melhorzinho. E ele tem um formato diferente dos outros mercados que a gente conheceu. Ele é meio circular, né? É, que a gente encontra de tudo. Desde as comidas típicas, que foi o que a gente viu lá no Museu da Gastronomia. Como também artesanatos, enfim. Coisas que se encontram em todos os mercados. E é claro que a gente veio ver. E eu já estou de olho em castanha, porque o mercado é mais em conta. E a gente comer na estrada. Eu pegaria uma castanha daquela... Doce? Doce. Essa daqui. Quanto tá? O que é essa daqui, amigo? Tem, então o que? É castanha de cajou caramelizada com gergelim. Caramelizada com gergelim, que delícia. Falou em bebida e o Guilherme já tá conto. Então a cachaça chama tiquira, feita de mandioca. E ela é roxinha assim por causa da folha da tangerina. Aí como é uma cachaçinha, eu como um bom mineiro não posso deixar de provar, né? Nossa, o que que é isso? Nossa, fortinho, viu? Deixa eu ver a cor. Olha, gente, parece... Pera aí. Parece que você tá bebendo um produto de limpeza. É bom? Ela é... É boa. Fala, Bíria. Quantos por cento tem de álcool aqui? Olha, a tiquira, ela é uma tiquira, uma cachaça normal. Ela é artesanal. Ela é feita da mandioca, doipim pesado. Ela tem, de álcool, ela tem 45 graus de alcoólico. Mas se você beber ela, lavar o rosto, molhar nunca, ela vai pra 60 graus. É pra você ficar bêbado que nem presta. E aí, quando vier aqui no Mercaretão, vim comprar uma cachaça aqui. Vim comprar uma barca do Bira aqui. E aí, quando vier aqui no Mercaretão... É pra você ficar bêbado que nem presta. Vim comprar uma barca do Bira aqui no Mercaretão. É pra você ficar bêbado que nem presta. É pra você ficar bêbado que nem presta. Aqui na cidade de São Luís a gente tem duas lendas muito diferentes, eu diria assim. A primeira delas é de que aqui nos túneis subterrâneos, sim, aqui existem vários túneis subterrâneos, cerca de 3 metros, 4 metros de profundidade, e dizem que aqui existe uma serpente aqui no subterrâneo da cidade e na lenda diz que quando essa serpente, a cabeça dela encontrar com a cauda, isso vai causar um enforcamento na cidade e a cidade de São Luís vai desaparecer. E aí às vezes acontecem algumas coisas estranhas na cidade, como alguns tremores e coisas do tipo e dizem que o motivo é essa serpente crescendo. Já a outra lenda é sobre uma mulher chamada Ana Jansen, que viveu aqui no século 17, 16 mais ou menos, e ela era uma pessoa que saiu de casa muito nova porque os pais mandaram ela embora porque ela engravidou de uma pessoa desconhecida, e ao sair de casa, um coronel da cidade a pegou como amante e depois da esposa desse coronel falecer, ele assumiu a Ana Jansen como esposa e a Ana Jansen começou a tocar todos os negócios do marido depois que ele faleceu. Então ela ficou conhecida como a rainha aqui maranhense, né? E ela era uma pessoa que não gostava muito de escravos, então ela maltratava os escravos. E hoje tem uma lenda que nas noites de sexta-feira ela perambula aqui na cidade com uma carroça, uma carruagem pegando fogo, e os cavalos da carruagem não têm cabeça, nem os escravos têm cabeça, os escravos dela, e as pessoas que vivem aqui nas ruas falam que escutam as correntes dessa carruagem dela em alguns momentos, então é algo até um pouco de arrepiar, né? Então essas são duas lendas muito diferentes que tem aqui na cidade. A da Ana Jansen parece que não é tanto uma lenda assim, tirando a parte da carruagem, né? Mas parece que a Ana Jansen realmente existiu. Já a da Serpente é um folclore da cidade. Muito legal. E como prometemos, sexta-feira à noite, fomos conferir de pertinho como é que dança, então, o famoso reggae aqui no Maranhão, em São Luís. Num lugar bem raiz, no centro histórico de São Luís. Olha só que legal. Tchau. Tchau. E chegamos aqui no nosso último lugar, que nós vamos conhecer aqui em São Luís. Vocês já devem estar vendo pela decoração onde a gente está. A gente está aqui numa festa de São João. A festa de São João aqui na cidade de São Luís acontece por dois meses, então. Em junho e julho, você tem festa de São João praticamente todos os dias aqui pela cidade. E aqui onde a gente está hoje, a gente está na festa mais famosa aqui da cidade, que é realizada aqui no IPEM, pelo governo do estado. Então a gente vai mostrar para vocês um pouquinho desse São João. Inclusive, em alguns vídeos anteriores, não sei se vocês lembram que a gente mostrou umas fogueiras nas estradas, já era o início das comemorações desses meses aí festivos de São João. Então, bora conhecer. Tchau. 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 O boi da ilha é um sotaque. O boi da ilha é um boi de matraca, são os boi de matraca. Ah, não são todos que usam a matraca? Não, muitos deles usam, sabe? Mas os que usam mais são os boi da ilha, que é Maioba, Maracanã, Cuaíba, Ibapera, Ripamá. A festa de São João é uma celebração de origem europeia, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Mas no Maranhão é superdiferente, que tem características únicas com a inclusão de alimentos da origem africana e indígena, que a gente vai conhecer com as danças, com o famoso bumba meu boi, que tem diferentes sotaques, que são diferentes estilos. E aqui hoje a gente vai ter algumas apresentações, que é justamente isso, diferente do carnaval, diferente de outras festas que acontecem desfiles. Aqui o bumba meu boi é um show, é um espetáculo. Então todo São João, são várias apresentações, cantores, danças tradicionais, incluindo vários bois, né? Que são de vários estilos, vários sotaques, que é o que eles falam aqui. Hoje a gente vai conhecer alguns, talvez em outros São João a gente vai conhecer outros. Então assim, são diversos, são vários, dezenas de bois. Essa dança aqui, por exemplo, não é o boi, mas essa é uma dança portuguesa, que só tem no Maranhão. Bem tradicional, que você vai encontrar só por aqui. Vamos começar os trabalhos? Vamos começar os trabalhos, a gente veio na... Cervejaria Dona. Cervejaria Dona, que foi o que o Raul, nosso amigo, indicou. E aí a gente veio aqui, eles vão dar quatro cervejinhas pra gente provar. Então vamos ver. São cinco? Oh, que maravilha! Nossa Senhora, vai ser... São duas Pilsen, uma Lager e uma Ipa. Sim. Essa aqui, gente, vai hibisco. Não, é essa. Essa, baby, é a vermelha. Ah, é a Lager. É, por isso que dá a coloração vermelha. Entendi. Eu gosto de cerveja forte. Qual que é a Ipa? Essa aqui. E a flor? A flor é essa aqui. A flor não também ainda? Não. A de hibisco. Vai hibisco. Boa. Boa. Gente, tô aqui de olho. É legal porque assim, a gente tem uma referência de São João, que é a nossa festa junina, na verdade. Porque é, assim, claro que muita coisa lembra, algumas bandeirinhas, é... Alguma... Eu tava até pensando em vir com o meu vestido xadrez, mas assim, a galera aqui vem de bermuda, de chinelo, porque é um outro clima e muda bastante. Não tem essa vestimenta típica que a gente tem. Pelo menos na minha região, na do Gui, no centro-oeste, no sudeste, eu imagino que na Assis, que não seja no nordeste. E comida também. Então existem várias outras comidas típicas de São João, que é completamente diferente das nossas festas juninas, das outras regiões do Brasil. Aqui tem pratos mesmo, assim, pratos típicos do São João, que são pratos típicos de São Luís, que a gente viu aí no mercado. Mas aqui eu tô vendo algo que eu identifiquei um pouco aí, a galera do Goiás. Isso vai me entender. Tá ali, mingau e canjica. Mas o que que eu tô achando e que eu já tinha ouvido falar? O que eles consideram canjica é o nosso curau, né? O cura, que pelo menos é ali pra Goiânia. Como é que é pra vocês? E o que eles consideram de mingau é a nossa canjica, né? E o mingau, na verdade, pra mim, mingau é como feito de... Mingau de aveia, que você bota... Que é com creminho de aveia ou de chocolate. Mas eu vou confirmar, vou tentar ver de perto e perguntar pra moça se é isso mesmo. Mas eu tenho quase certeza que sim. Mas eu vi uma pamonha ali do lado. Isso é algo típico que a gente vê mais nas festas juninas. Mas aqui eu acho que eles conseguiram representar um pouquinho. Mas tem essa diferença de nome. Então, se eu quero uma canjica em Goiânia, eu preciso comprar aqui em São Luís um mingau. Oi, moça, tudo bem? Oi, tudo bem. O mingau de vocês é a nossa canjica de Goiânia? O mingau de milho da gente é a canjica de vocês. E a nossa canjica, que é essa aqui... É o curau. É o curau. Ah, olha só. É isso mesmo, gente. Mas eu vou pegar depois, porque o mingau, a nossa canjica é em Goiânia, mas eu estou em São Luís, então vou falar de chamar de mingau. É doce. Então eu vou pegar depois de comer alguma coisa de sal, que a gente vai comer aqui hoje. E agora chegou a hora de ir atrás de uma comida típica. Muita para comer. São muitas, mas eu vou tentar escolher uma bem clássica, porque aqui servem bastantes pratos típicos mesmo. Como eu falei, muito além de só lanches servem comidas. Vamos ver o que eu vou escolher. Eu vou querer o arroz de coxá, torta de caranguejo e camarão empanado. Obrigada. Obrigada. Olha, ali a gente tem um menu, que vocês escolhem dois tipos de arroz ou arroz de coxá ou mais de amel. O arroz de coxá é com uma folhinha daqui e o camarão cebo. Vem batapá, farofa e eu posso escolher todos os proteínos, torta de caranguejo e camarão empanado. E o Maria Isabel, que é outro tipo de arroz, é um arroz com carne de coxá, que a gente conhece, mas não com esse nome, né? Tem, só uma delícia, 35 reais, tudo isso, tudo isso. As apresentações não param. Como eu falei, o Bomba Meu Boi é nos elementos centrais. A tradição do Bomba Meu Boi envolve um enredo que narra a morte e a ressurreição de um boi, simbolizando a fertilidade e a colheita. Preste bem atenção nos brincantes. Todos desempenham papéis e tem uma coreografia específica. Os cablocos de fita, os índios, os vaqueiros, todos os sotaques trazem a estrela da história do Bomba Meu Boi. Tem a mãe Catirina, a escrava grávida que tinha desejo de comer a língua de boi. Tem o pai Francisco, seu marido, que mata um boi para satisfazer o desejo da mulher. Tem o dono da fazenda que sente falta do boi e vai atrás do pai Francisco para trazer o bicho de volta. E claro, tem o boi que acaba sendo ressuscitado por um pajé e cuja volta à vida é o motivo dessa festa toda. O brincante que conduz o boi é o chamado de miolo e também é uma estrela. É preciso muita força, afinal, destreza e malemolência para executar toda essa dança e esse movimento estoniantes do boizinho em cena. Que experiência, né, gente? Presenciar de perto uma festa tão importante para a região e a gente poder trazer o significado disso tudo para vocês através desse vídeo. Venham vocês também viver um dia ali. Venham vocês também um dia... Venham também viver um dia o lindo São João do Maranhão de pertinho. Venham! Música Música